Começando a comparação, o iPhone 14 Pro Max é um smartphone com internet 5G DualSync e Wi-Fi rápido com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 240 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A54 5G é um aparelho com internet 5G DualSync e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o iPhone 14 Pro Max tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do A54 5G, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 14 Pro Max, vem o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 12 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A54 5G traz câmera principal tripla de 50, 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 14 Pro Max foi lançado com o sistema iOS 16 e processador hexa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o A54 5G veio com Android 13 e processador octa-core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4.323, o iPhone 14 Pro Max tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB ou 1 TB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A54 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais um ter em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 14 Pro Max são desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware. As câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A54 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 14 Pro Max pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A54 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí Obrigado.